Música 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 Em agosto e reconha, em setembro e flor e dar, e de repente vem a chuva. Música Música E eu entrei pra mata-dentro, piado de um mutum, piada que redobrava a morena, por um tum tum E eu entrei pra mata-dentro, piado de um caburé, piada que redobrava a morena, telelé, telelé, telelé Música E eu entrei pra mata-dentro, piado de um pavão, piada que redobrava a morena, barará, barará, barará Música Música Menina, quando te vejo, que eu não posso te levar Música O sangue foge da veia, e o coração do lugar Música Os cachos do seu cabelo, formam a corda de laçar Música Música Vou falar de uma viagem, que eu fiz pro Ceará Música Nos apoio de boiada, como eu sei a boiada que foi Música Música A moça da janela, passa o peixe no cabelo, deixa a trança balançar Faça o peixe no cabelo, deixa a trança balançar O cacho do seu cabelo, se cair eu vou banhar Você sabe querer bem, só não sabe namorar Você sabe querer bem, só não sabe namorar Música Ela é uma mocinha, e é muito bonitinha É um vestido que ela tem É um vestido de cintinho, sapatinho que ela calça É um sapato amarelinho Eu pedi ela me dê um retrato que ela tinha Até hoje o Itaguá, retrato da mocinha Até hoje o Itaguá, retrato da mocinha Música A viola tem dez corda, a caixa um caminho ou dois A viola tem dez corda, a caixa um caminho ou dois A viola bate primeiro, a caixa bate depois Você sabe querer bem, só não sabe namorar Sim, um livre, da licença, que eu cantar nesse salão Com meu chapéu na cabeça e minha viola na mão Você sabe querer bem, só não sabe namorar Senhora me dá licença, eu cantarei seu louvor No salto do seu sapão, correu água e nasceu flor Você sabe querer bem, só me saber agora Obrigado